Música É rapaziada, olha o que tá aqui e hoje eu tenho uma novidade, mais um upgrade que eu vou fazer no polo Vocês que curtem pra caramba o upgrade aí no polo aí, projetão brabo, então fica no vídeo que esse vidinho vai vir brabo rapaziada Vou mostrar mais um upgrade ali que a gente acabou de comprar pro polo aí A gente vai fazer pra quem não viu meu polo ainda rapaziada, se liga no bagulhão Tá o brabo, tá o brabo Pretinho caseiro que a gente fez aí ó, chave, escapizão E rapaziada, vamos mostrar um negocinho, um projetinho brabo aqui pra vocês Se liga rapaziada, esse aqui é mais um upgrade que a gente vai tá fazendo dentro do polão Cês devem tá imaginando o que que é isso aqui né, cês vai saber, então fica no vídeo Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Tamo começando aquele vídeo pesado na área Hoje a gente tá com aquele upgrade brabo que a gente vai fazer aqui dentro do polo Cara, que vai mudar totalmente o carro Nossa, tá vindo muito projeto pesado rapaziada no carro Cara, se liga nesse aeromatizante que a gente colocou aqui, que brabo Nossa, deu muito estilo no painel do carro, velho, se liga Negocinho bonito hein, tem que falar no cheiro também que é bom demais Deixa o carro totalmente cheiroso aqui dentro E hoje a gente vai falar desse upgrade aqui que vai mudar totalmente o carro aí E a gente vai fazer isso aqui rapaziada, a gente vai colocar no cinto do carro Eu pensei assim que não daria um tão bom Então eu já testei no cinto, ficou muito brabo Então a gente vai tá fazendo aí, vai colocar no cinto ali E a gente vai dar um rolezão de carro vlog pra vocês verem o resultado que isso aqui dá no carro O destaque que dá, então vamos fazer esse vídeo pesado Eu já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos e compartilhar o máximo Então mano, vamos fazer esse upgrade brabo aí Então cara, isso aqui vai ficar no cinto, entendeu? Isso daqui é pro cinto E vocês vão ver o resultado, como que vai ficar isso aqui Tom que dá, como que muda totalmente dentro do carro aqui Estamos aqui com o upgrade rapaziada, a gente vai colocar no cinto Vocês vão ver o tom que vai dar isso aqui no cinto Fica muito brabo, primeiro a gente abre aqui ó Isso aqui é algo bem simples, mas eu achei, mano, super útil E que muda totalmente o carro Antes eu pensei que não mudaria tanto Pelo fato de ser muito pequeno, cara Mas depois que eu coloquei no carro Eu vi que muda totalmente, o carro fica muito estiloso por dentro Então vocês vão tá notando o resultado disso aqui E a gente vai gravar aquele carro vlog pesado mesmo Então fica no vídeo Ó, vocês vêm aqui ó Abraçou o cinto, ele é padrão aqui de cinto mesmo Vocês vêm aqui ó, e cola Ele tem uma parte que cola, rapaziada Ó Depois que colou Olha aí como que fica Olha o tom Olha o tom que dá dentro do carro, velho A gente vai colocar do outro lado agora Vocês vão ver o resultado na hora que a gente colocar os dois E vamos dar um rolezão pra vocês verem de frente Colocar a câmera na cabeça aqui Ó, primeiro a gente puxa Isso aqui, ela tem essa parte aqui que cola, ó Isso aqui cola, velho Essa parte aqui cola aqui Então fica bem top Fica bem pressionado no cinto Ó, vocês vêm Abraça o cinto, ó Vai abraçar certinho Aí vocês vêm Cola aqui, mesmo Muito brabo Eles vêm aqui ó Tá colando certinho Cola certinho, mesmo Olha como que fica Olha como que fica top Aí você deixa na posição que vocês querem Olha ele fechado Olha isso, rapaziada Como que muda Que muda totalmente o cinto do carro Vermelhão Nossa, brabo demais, hein Vamos dar um rolezão de carro vlog Vou colocar a câmera aqui no painel Vocês vão estar vendo essa visão braba É, rapaziada Se liga no tom do cinto Que deu aqui dentro do carro Ficou muito top Curti demais O que vocês acharam? Deixa nos comentários O que vocês acharam Que eu vou estar vendo todos os comentários de vocês Que eu vou estar vendo todos os comentários de vocês Se liga, rapaziada No tom que dá isso aqui dentro do carro Olha que top Que top que fica Olha isso aqui, mesmo Dá muito destaque dentro do carro A gente vai fazer aquele carro vlog E mostrar pra vocês aí como que fica Melhor? Morou? Olha o tom disso aqui, velho Que top Eu curti pra caramba Esse upgrade aqui Parece simples Mas muda totalmente o carro Se você olhando assim Dentro do carro Fica muito top Do lado de fora Também o pessoal olhando Também dá bastante destaque E eu curti, cara De verdade O que vocês acharam? Deixa nos comentários Que eu vou ver todos Super recomendo É um negócio que vai deixar O carro bastante esportivo Eu achei que ficou bastante esportivo Esse detalhe vermelho Tinha da cor preta Mas eu achei o vermelhão bem brabo Vermelhão dá outro destaque E é, mais um carro vlog pesadão aí Mais um upgrade aí pro polo Simples Mas que faz toda a diferença Muitas pessoas não observam E esses detalhezinhos mínimos Como Como algo muito importante Algo que vai mudar E eu sou daqueles lá Que qualquer detalhezinho Importante que eu vejo E que me chame a atenção Eu vou lá Compro Pra ver qual que é Pra ver como que vai ficar E realmente Fica muito brabo Chama muita atenção Então é isso aí, mano Faz um vidrão aí Chave de vocês Brabo, hein? Nossa, se liga Se liga aqui no No des... Nossa, você é louco O bagulho fica muito esportivo Chama atenção pra caramba As pessoas perguntam também Porque Chama atenção pra caramba aí, rapaziada Negócio brabo Gostei bastante do resultado Mais um rolezão Faz tempo que a gente não grava um carro vlog Com essa posição de câmera, hein? Faz um tempo Mas Chinta o brabo Então deixa nos comentários O que vocês acharam Desse upgrade aí Gostei bastante De verdade Algo simples Mas que faz toda a diferença no carro Eu não pensei que ia ficar tão bom assim Mas Me surpreendi Surpreendi de verdade Gostei muito Tá super aprovado Tamo junto mesmo Obrigado por tudo Tamo junto Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho E é nóis, velho E aí, rapaziada Como fica lá de fora, ó O destaque que dá E aí, rapaziada